Música Ah, quem tá aí? Olha quem tá aí! E aí? Que boa! Falei, eu passar nesse pesado, já tudo saiu. Olha, não sabe dar grau. Igual eu. Ah, Deus, eu ia mal. Quer que eu te ensinei nessa daí? Entendi. Só olhando as novinhas, né, safadinha? Nossa, muitas novinhas que tem aí. Só as ninfas. Tá louco. Estava pra onde? Paranaguá. Acabei de subir. Pegar uma névoa do cacete lá, velho. Tudo molhado. Passei mais pra encher o saco, meu. Não perturbe, aham. Não perturbe. Adesivinho. Vambora. Já vai? Já. Já vai? Já. Falou? Falou. Veja o meu canal lá. Aham. Não sei quando, mas vai. Terror das novinhas. As novinhas. As novinhas. As novinhas. Tá louco, novinha. Chupando geladinho. Porra, saí do segundo, velho. Mas, não sei se. Mas, olha a mente. Seja. 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 Um... Seja. Veja. Seja. Seja. Apertando. Seja. Seja. Novinha, fala assim Você quer isso não tio Você quer que é corte de giro não Você quer que é corte de giro Você quer que é corte de giro Você quer que é corte de giro Chega que ferrei pro Fiesta Vai bigodão Nossa velho, mulher tão ruim Agora que ela chegou Eu tô vindo a louca Buscando pra gravar Deixa eu ter que cortar pela lateral Esse vento frio da porra Então é isso galera, até o próximo vídeo e fui! Tchau 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 Tchau